Como um bobo da corte sem graça e sem corte, este é o retrato dos dias atuais da vida do paulistano. Não sei se você sabe, está em vigor um incrível sistema de rodízio com placas finopar, final ímpar, que tem o período integral de 24 horas, e eu tenho minhas dúvidas da idoneidade desse tipo de rodízio, se isso daí é para o benefício do paulistano ou se é mais uma forma da prefeitura angariar fundos. Isso mesmo, mais um precedente para a prefeitura sair multando e levantando os cofres públicos com seu dinheiro, mais uma vez seu otário. E por que eu falo desse jeito? Porque o povo brasileiro, no geral, é meio bunda mole. Só que o povo de São Paulo, pelo amor de Deus, gente, vamos, né, sejamos mais hernérgicos, cara. Temos aí o PSDB desde 1995. Desde 1995 nós temos o PSDB mandando no nosso estado e agora na nossa prefeitura. E o que esses caras fizeram pela estrada de São Paulo? Nada, como sempre. Ah não, acabou de fazer agora um sistema de rodízio incrível para angariar fundos, para ter mais um precedente para você receber uma multa no seu veículo. E olha que legal, porque eu saiba, eu acho que ninguém teve nenhum tipo de amnistia aí e tal, de uma conta de água, por exemplo. Todo mundo tem que pagar sua conta de água aí, né, sendo que algumas pessoas estão sem trabalhar e tudo mais. Não receberam nenhuma forma de amnistia e de abono. Ou eu estou mentindo, se não me falha a memória, eu acho que a companhia de água pertence ao estado de São Paulo. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes. Bons tempos aqueles que o paulistano fazia algo. Eu vou só lembrar de um negócio bem simples aí, que todo paulistano se orgulha, mesmo perdendo esta incrível batalha, que é a Revolução de 1932, quando nós lutamos aí. Foi uma batalha perdida, mas a causa foi e ganha, né, que tivemos um primeiro modelo de constituição em 1932, que deu início aí em 9 de julho. Se você não sabe o MMDC, já ouviu falar disso daí? Nunca ouviu falar de Martins, Miragai, Adrausio e Camargo? Enfim, é bem capaz que muita gente não deve nem lembrar disso, mas enfim, você, meu amigo, que tem um mínimo de vergonha na cara, a gente deveria se organizar e tirar esse pessoal do poder, na boa. Até quando a gente vai ficar nessa história aí de PSDB, PSDB, PSDB? Poxa, mas nenhuma república café com leite aí, né, uma alternância de um e outra que ainda existia antigamente, né, de São Paulo e Minas, a gente não consegue o nosso estado? Um outro partido melhor? Um candidato melhor? Tem que ser o PSDB desde 1995? De que estão nessas regras, fazendo o que quer? Fica meio complicado isso, porque eu imagino, essa linha de pensamento nem em mim, é de um amigo meu, que eu, né, fui lá, dei uma digitadinha no Facebook dele, que eu não vou falar, que meu amigo chama Leandro, que eu vi ele comentando, e se o camarada trabalha, né, ainda trabalha à noite, perdeu o seu emprego, ainda trabalha à noite, e o cara tem que ir de carro, quando der a zero horas, vai virar para o outro dia, o que que ele faz? Ele deixa o carro no serviço, ele acampa no serviço, ele volta, toma uma multa, como que vai ser isso daí? Ou já sei, o cara vai ter que catar e ficar enlatado, né, ó, dividindo o mesmo oxigênio ali com outras pessoas, né, com uma máscara de pano, né, muito eficaz, num transporte público? Eu fico pensando aí com os meus compatriotas paulistas, paulistanos, né, e zonalesteiros, né, que além do mais, a zona leste é muito legal, né, a gente só tem aí cerca de 70% da população de São Paulo, concentra-se na zona leste, e até a nossa linha vermelha, então eu fico pensando, qual será a medida fantástica desse incrível rodízio aí, mas dessa ideia fantástica e PSDBista, mais uma vez? Então eu fico meio como um palhaço aqui, assim como todos os outros paulistanos, com essa barbárie que se tá se fazendo, quantos empregos nós vamos perder, quantas lojas vão ser fechadas, quantas pessoas aí, ó, passando dificuldade, nós vamos ter ainda, eu te pergunto, até quando o PSDB vai estar no poder fazendo e desfazendo, tendo essas ideias fantásticas pra angariar fundo os episcófos públicos? Porque, na boa, pra mim isso deu só mais um precedente pra arranjar uma multa pra você. Não tem jeito, né, meio que PT, PSDB, é quase a mesma coisa, né, uma estrela vermelha e um tucano azul. É, eu acho que foi feito no mesmo âmbito, né? É, bem lembrado, foi feito, dá uma pesquisadinha aí que você vai descobrir que o surgimento é meio que a mesma coisa. Mas, enfim, vou continuar com essa cara de besta aqui, de repente, quem sabe a gente não toma uma multa com o nosso veículo estacionado do lado de fora de casa, quieto, imóvel, a gente tome mais uma multa e a nossa prefeitura arrecada mais um pouquinho pros seus cofres públicos com mais esse tipo de multa? Ou, de repente, mais uma multa no seu carro, você dirigindo sem máscara com seus vidros fechados ao condicionado ligado? Pois bem, o conteúdo do vídeo de hoje foi informativo? Não, não, acho que não foi informativo. Mas, no mínimo, um pouco esclarecedor numa coisa. Desde 1995, o PSDB tá aí. E nós, paulistanos, somos, ó, palhaços, tá? Somos bunda mole. Não existe nenhum tipo de revolucionário pra resolver esse tipo de coisa. Além do mais, né, meu? Essa garotada, eu não sei, né? Antigamente, revolucionário, ó, dava tiro. Hoje em dia, o revolucionário, ó, melhor nem falar, né? Mas, ó, o boioco piscando aí, né? Bando de revolução. É, bicho. Que vergonha. Que vergonha. Vamos acordar, meu povo. Vamos acordar, paulistano. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar.